Quem diria que uma lagoinha dessa com peixes ornamentais você ia encontrar em cima de garagens de um condomínio considerado o maior home resort da Avenida Atlântica aqui em Balneário Camboriú. Sim, Costão da Barra, estou eu aqui novamente para te apresentar outra oportunidade. Olá, eu aqui no Costão da Barra mais uma vez, depois de um sábado meio nublado, muito vento, amanheceu um domingo impecável, perfeito, lindo. Acabamos de contemplar aqui uma maratona acontecendo na Avenida Atlântica, pessoal animado, correndo com um dia bonito desse com visual de praia, é outro ânimo. Então, hoje eu estou te trazendo aqui para te apresentar um apartamento no final 2, na Torre Norte. São os menores apartamentos do condomínio. Nós temos duas plantas diferentes na Torre Norte, uma planta igual dividido em dois apartamentos na Torre Central e na Torre Sul um por andar. Aí são os maiores. Então, hoje eu quero te mostrar um apartamento com 177 metros quadrados de área privativa. Olha o ventinho batendo aqui, olha o sol aí, pegando. Eu estou na área de lazer aqui, tem as quadras, né? Costão da Barra, deixa eu te mostrar aqui. Então, ele tem 177 metros quadrados de área privativa, tem três suítes, foi mantida a planta original com espaço gourmet à frente, com uma cozinha na parte de trás do apartamento e ainda o quarto de serviço, a suíte de serviço, na verdade, junto da área de serviço. É a planta original, são quatro vagas de garagem, sempre tem uma vaga no TR para facilitar quando você for realizar uma festa, um evento, pode parar lá e descarregar o teu carro ou o pessoal de serviço, utilizar um acesso mais fácil até o salão de festas. Essa unidade está completamente imobiliada, equipada e decorada, tem pouco uso, pois o pessoal mora em outra cidade e vem para cá só aos finais de semana, então está impecável o apartamento, lindíssimo, numa condição especial. Eu tenho uma preferência na venda dessa unidade, então se você é um corretor parceiro, me procure para fazer negócios, estou sempre pronto a fazer parcerias. Se você tem interesse em investir no maior resort da Avenida Atlântica, entra em contato comigo, vou deixar os telefones ao término do vídeo, a gente vai te mostrar a unidade, vou te explicar direitinho e conseguir o melhor negócio. Aqui, eu não sei se eu já tinha mostrado alguma vez, mas esse é o hall da Torre Norte, a gente vai conhecer hoje um apartamento com a planta original, normalmente o pessoal modifica muito, né? Esse está original, vamos subir lá para conhecer. Domingão, depois de muito vento, um sol maravilhoso, um dia de praia espetacular. Deixa eu te mostrar aqui já primeiro a vista, né? Aqui é a área de lazer do Costão, aqui temos vista para Barra Sul, vista para o Norte. Eu estou iniciando esse vídeo aqui na área gourmet, na sacada gourmet, churrasqueira a gás, já tem um fogão a gás também aqui ao lado. Dá para ampliar isso aqui se você achar necessário, quiser trazer mais da cozinha aqui para frente. A mesa, a vista, que eu sempre falo nos outros vídeos de colocar espelho na parede, porque olha aqui, estou olhando para lá, ali termina a janela, isso aqui amplia, dá a sensação de estar enxergando a praia dos dois lados, né? Mas olha isso aqui. Uma mesa para quatro lugares, mais uma bancada, todo o espaço gourmet. Essa unidade tem 177 metros quadrados de área privativa, e está na planta original, a maioria tira a suíte master para aumentar a varanda. Essa aqui manteve o original, os espaços. Ainda tem a porta aqui para fechar, para isolar o gourmet. Uma confortável sala de estar e jantar anexa. O piso original que a Procáve entregou na sobra é granito, pedra mesmo. Tem aqui o ambiente todo integrado, você pega a ventilação cruzada, a sala de jantar. E aí temos a entrada social. E para cá ainda um lavado. E o acesso à cozinha. Aí são duas entradas, a social, a de serviço, e aqui vem a parte da cozinha, ainda tem uma porta para isolar. Aqui a cozinha completa. Então, temos a sacada gourmet com fogão de duas bocas de churrasqueira. E aqui a cozinha completa, ainda tem uma bancadinha para refeições rápidas. Lembrando que todos têm vista amada aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, por trás da cortina. Então, aqui a ventilação direto, pega bastante luz. Cozinha espaçosa com duas geladeiras. Aí eu venho para a área de serviço. Também tem uma porta aqui, um vidro jateado, que te dá privacidade sem perder a claridade. E aqui, olha, dá para os fundos, né? A área de lazer do condomínio. Então, se você... Vamos pegar uma só uma tarde aqui. Se você abre uma janela aqui atrás e outra lá na frente, eu vou te dizer que dispensa o uso de ar-condicionado. Está aqui o quarto de serviço, a suíte de serviço, que ela é uma suíte. Tem até uma TVzinha já instalada. O banheiro completinho. Aqui, aquecimento de gás em todas as torneiras e chuveiros. E essa é a entrada para a área técnica. Para a manutenção das máquinas de ar-condicionado. Vou mostrar tudo. Aqui é a área técnica. Para a área íntima, ainda tem aqui uma porta de correr, que isola bem. Vamos começar pela suíte dos fundos aqui. Piso laminado em toda ela. Está super bem conservado esse apartamento. Ele não tem muito uso, então está impecado. Novinho. Armário até o teto. Uma cômoda e TV. Cama Queen. Com bastante área de circulação nas laterais. Olha o espaço que sobra aqui. Dá para colocar naquela parede, se quiser. Enfim, dá para conjugar bem aqui os ambientes. São grandes, né? São generosos. E aqui o banheiro dessa primeira suíte, que é dos fundos. Como eu mostrei ali na cozinha. Todas têm saída. Todas têm vista mar. Boa ventilação e boa iluminação. Aqui ainda tem, além dessa persiana, tem o blackout. Essa é a persiana automatizada que o construtor entregue. Vamos ver as outras. Aqui a segunda. Fica no corredor. É um pouquinho mais estreita, mas nem por isso menos confortável. Aí sim a cama já na parede lateral. Você ainda ganha aqui uma penteadeira ou escrivaninha. Tem todos esses ambientes. E o banheiro da suíte, também espaçoso, com o bidê, que é praxe na Procádio, para mostrar que o banheiro tem espaço sobrando. E o vestimento de pedra também até em cima. Todas as janelas para a rua, para evitar o comodinho de vapor. E aqui finalizando a suíte master. É a entrada que o banheiro dela contempla uma hidro. Tem duas janelas para fora. Aqui um ambiente de quarto. Bastante espaço para a cama também. Aqui no caso uma queen. Caberia uma king tranquilamente. Bastante espaço aqui. O armário foi colocado para cá. Como é um apartamento de temporada, no caso, no final de semana, não há necessidade de tanto guarda-roupa. Você pode ampliar isso aqui. Você pode ver o armário até o início do corredor. E essa aqui ainda tem um bônus. Que é uma sacada. Com vista para o mar. Sacada de frente. Eu sou o Demian, corretor avaliador especialista em alto padrão. Tenho essa e outras oportunidades para te apresentar. Seja para viver na praia, curtir, investir ou rentabilizar. Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like. Se você sabe de alguém que possa se interessar por esse imóvel, compartilhe o vídeo. Deixe ainda teus comentários, sugestões e críticas. Vou responder na medida do possível. Se você não conhecia o canal, aproveita e te inscreve agora. E se já era inscrito, ativa o sininho para receber as novidades. Eu vou postar de 4 a 5 vídeos por semana de imóveis super variados. Frente-mar, quadra, segunda quadra, apartamento, casa, terreno. O que for. Quero além de entreteiros que estão assinando o canal por curiosidade. Trazer novidades para quem também pretende investir aqui em Balneário Camboriú e região. Já de antemão eu te agradeço a audiência. E conto contigo no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho